Aumente o som O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Mais de amor é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cale a nossa voz Céu e mar e alguém para amar Eu arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumente o som pra ficar bom A nossa festa não tem hora pra acabar Aumente o som Aumente o som Aumente o som Aumente o som